a sua cidade natal, tá bom? 18 e 15, ah, molecão, quanto tempo que a gente queria a presença desse homem aqui no programa, né? Porque na pandemia a gente fez por telefone, né Marcelo? A entrevista com o Lica e a gente, é muito longe, né? Ele mora muito longe daqui, entendeu? Foi difícil trazer ele de Araras pra cá, né? Muito longe, né? É uma cidade muito distante. A minha querida Araras, cidade que eu amo de paixão, tenho muito respeito e admiração. Boa noite, Lica, tudo bem? Vem mais pra frente um pouquinho, rapaz, que honra tê-lo aqui no programa e desde já vou te passar esse troféu aqui, o senhor foi eleito por unanimidade, tá? Olha aí, zagueiraço da Internacional, olha, João Valdir de Moraes te entrevistando nessa foto. Um dos zagueiraços que passaram. É, um dos, teve vários que passaram, mas eu acho que com sua raça, eu acho que só você e o Bolívar, quando se fala de raça, você concorda? Técnica, vários zagueiros passaram, mas técnica aliada à raça, eu coloco você e Bolívar. Boa noite a todos, pra mim é um prazer estar aqui, boa noite torcida leonina. Ah, eu acredito que, que, pra mim é uma honra isso aí, entendeu? É um troféu, uma disputa com grandes zagueiros, como eu falei, passou Edivaldo, passou Jorge, Alves, Juarez. Wilson Cavalo. Wilson Cavalo, entendeu? Então, de 96, o Fernando, o Tião Amarildo, entendeu? Então, Hélio Batista, então, eu acho que é louvável a gente ganhar, mas eu, eu, eu presentei a todos, todos são merecedores, entendeu? Porque defender a camisa da Inter, um time campeão paulista, que tinha como zagueiro, Juarez, Bolívar, e você ganhar um, um, uma disputa dessa, é, 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 é muito importante pra mim, não, não só pra mim, mas como os outros que passaram, acho que, é legal, só de ser lembrado, já, 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 fico, já, fico satisfeito. Ô, ô, Lika, ah, você ficou muito conhecido como o Lika da Inter, né? Sim. Tipo, tem Lemão da Gazeta, fotógrafo, tem o Edmar da Gazeta, sabe? E o Lika da Inter. É legal, porque, ah, talvez muitos não tenham a noção como é que a Inter é conhecida. Eu fui pro, fui contratado, eu saí do, do Santo André, fui contratado pro Ceará. Quando eu cheguei no aeroporto, tava a torcida do Ceará lá. Ceará, amor, lá, a torcida é louca. A Ulica da Inter, a Ulica da Inter, a Ulica do União São João, porque tinha esses jogos de sábado, que eram transmitidos do Campeonato Paulista. E eu, nada, nada, eu não sei somar, assim, mas eu escutei mais de 10 Campeonatos Paulistas. Mais, mais. E maravilhoso, momentos bons, momentos ruins. Faltou um título pra você, assim? Na Inter, sim. Acho que tivemos o acesso em 91, mas eu não considero um título. Fui ter um título importante no Ceará, campeão cearense. Fui ter um título importante na União São João, campeão brasileiro. Isso. Em 96. Pela Inter, conquistei o quê? Uma taça BH, subi 20. Base. E também conquistei um... Foi contra o Flamengo? Flamengo. E conquistei um sul-americano pela Seleção Brasileira. Isso. Mas eu era jogador da Internacional de Limeira, que conversou hoje, eu falo assim, naquela época era muito difícil se um jogador da Inter de Limeira ir pra Seleção Brasileira. Isso aí tem uma história. Vladimir Giacomelli era diretor da Inter de Limeira da categoria de base. Que a base era forte antigamente na Inter. Hoje estão tentando voltar, mas não é tão forte como antes. Ele ligou pro René Simões. Mas não oferecendo dinheiro, não. Ele falou, René, eu tenho um garoto aqui. É o Lica. Ele é zagueiro do Sub-20. Falava juniores na época. Ele tem 15 anos. Ele já é titular do Sub-20. Ele treina contra o Quita. E ele marca o Quita no treino. Então, o René, ó, peraí. Como pode? Não, sim. Dá uma chance. Leva ele. Essa chance ele deu. Eu fui na Sub-15. Eu fui na Sub-17. Olha. Eu fui na Sub-20. E até hoje tem uma reportagem que o René deu uma entrevista. Ele falando da importância, ele citou meu nome. Um zagueiro do interior, chegando como... Mas, Lica, pelo futebol que você tinha, pelo nome que você tinha, não era pra você ter ido mais longe? A gente sabe a história do Atlético, você vai falar de novo. Mas não era pra você ter ido muito mais longe do que você foi? Muito. Você se arrepende? Muito. Essa ida do Atlético te incomoda até hoje? O fato de você não ter ido? Em 90. Foi quando eu comecei a ir já pro banco. Atlético de Madrid, tá? Não é mineiro, não. Então, aí em 90 eu comecei pro banco. Eu era aquele garoto, nossa. Eu ficava babando vendo os jogadores, ídolos meu e eu no banco. E teve um jogo que eu fiz contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Eu fui um dos melhores em campo. Aquele dia eu já fui convocado de seleção Sub-20. E aí a Inter tava pra cair. E aí a gente ia jogar com o Flamengo. Mas isso já anteriormente, quando eu tinha ido na Sub-15, o Vasco queria de tudo quanto é jeito. Isso, não foi mesmo bem feito. Eu cheguei no... Não, mas aí já... Não é minha culpa. Antigamente o passe era preso. Você era vincular do clube e não tinha conta. Eu chegava ali no Mineirão, tipo assim, a seleção dava folga pra gente. Eu vinha, fim de semana, aí eu passava no Mineirão. Encontrava o seu Vitório, Marquezine. Aham, os caras vêm oferecendo um milhão, dois milhão. Eu falo que não tem nem conversa. Você vai ser jogador caro, não tem como vender. Naquela época. O Vasco da Gama, eu lembro que uma época ofereceu quase um milhão de dólares. Na época. Disputando a taça BH. Tá, aí disputando o Brasileiro, eu joguei no Mineirão. Pô, Gilberto Costa, eu falo que ele rebentou com nós, que ele fez o gol de foto. Foi mesmo. Aí, beleza. Aí um dia encontrei o presidente da Inter daquela época. Não vou falar o nome dele. Tá. Tem mágoa? Não. Ele contou, foi mesmo porque o senhor não falou antes. Flamengo ligou. Marcio Braga. Sim. Alô, presidente da Inter. Porque antes era assim, não tinha negócio de empresário. Queremos o Lica de tudo quanto é forma. Fala o preço do Lica. Aí, não sei se foi uma... Ele quis defender o clube ou ele... Sei lá, ele foi... Ele foi feliz naquela... Presidente do Flamengo. Estamos numa situação pra cair. Nós precisamos de pontos. E domingo, a gente joga com vocês. Troca os pontos pelo Lica. O Lica vai ser do Flamengo. Mas faz ser o Lica. O Flamengo tinha Gaúcho, tinha Renato Gaúcho. Tipo... Pô, meu Deus. E os caras queriam o Lica. Beleza. Aí o presidente do Flamengo... Não, estamos sabendo. Tranquilo. Voltamos a conversar. Até hoje, a Inter está esperando se telefonia. Meu Deus do céu. O Flamengo, o Flamengo... Que isso. E aí, chegando... Eu lembro desse jogo na gada. O Deni, que é o massagista do Flamengo... Ele foi da seleção também comigo. E tem uma história também que o Deni falou... Você jogou onde, Lica? Pô, eu joguei na Inter. Eu joguei assim... Não. Você não é jogador de futebol. Eu falei, por quê? Você não jogou no Maracanã? Aí, no Guarani... No Guarani... Nós íamos jogar com o Botafogo. E eu fui para o jogo. 40 mil pessoas, numa quarta-feira. E eu liguei para o Deni. Falei, Deni, eu ligo. E aí, meu zagueiro do interior? Deni, eu estou falando para você que eu virei jogador. Eu vou jogar no Maracanã. Ah, velho. Ganhamos de 2 a 0 do Botafogo. Em 1991. Fala do Atlético de Madrid, pelo amor de Deus, que eu estou curioso. O Atlético, assim, eu fui para acertar com a portuguesa de esporte. E foi eu e o Vladimir Jacomé. Chegamos lá, eles ficaram duas horas dentro da sala e eu fiquei lá esperando. Eu tomei um 5 mil café, pão de queijo. Eu não sei de onde vinha tanta comida lá na portuguesa. Aí, eu lá. Aí, sai lá os portuguesada lá, o Vladimir. Não, o Lica, eles não estão te valorizando, não sei o que lá. Não é como hoje, você tem uma empresa que trabalha para você, você nem se expõe. Sim. Mas, não sabe menos de nada. Tem a memória. Aí, saindo ali, o Todé, na época, que era o empresário, falou assim... Eu lembro do Todé. Vem cá, deixa esse portuguesado aí, você vai para o Atlético Mineiro. Mas, naquela época, é que assim, se é hoje eu escolheria a portuguesa. A portuguesa tinha muito dinheiro. A portuguesa tinha uma estrutura, time fenomenal. Tinha a Dênia, tinha o Bentinho. Time... E eu fui para o Atlético quebrado. Um morto de dinheiro. Mas, eu vou falar, viu? Foi eu e o Gilberto para lá. O Gilberto Queijo. Mencone. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não sei o que lá. Tá bom, fomos para lá. Chegando lá. Fui lá, já definido o salário, tudo. Aí, o presidente do Atlético só perguntou para mim, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, eu estou sem carro. Aí, na época, tinha um carro na moda, era esportivo. Eu falei, eu quero esse aqui. Aí, ligou já para a pessoa. A Ulika vai passar e você vai dar o carro. Não tinha nem carta. Olha como é que era doido. Comecei a jogar. Na época, a Inter emprestou eu por 350 mil dólares. Empréstimo. O Gilberto veio com pacote de dinheiro no ônibus. Eu tinha que vir para apresentar no tiro de guerra o atleta que ainda liberou. E fui. Nelinho, treinador, Sérgio Araújo. E os caras tudo acolheu a gente, entendeu? E conheci a gente por causa dessas transmissões de sábado. Ah, você é aquele menino, o zagueiro da Inter e assim vai. Foi. Comecei a jogar, jogar, jogar. Aí, o clássico contra o Cruzeiro. Foi, é, clássico. Aí, todo mundo falando. Paulo Roberto, o Rolika. O clássico aqui é 70 mil. Para dar pouco é 40, não sei o que. E aquele dia deu 70. Eu lembro, né? Estava assim, se trocando. O Mineirão, não era o novo, né? Tremia, velho. Balançava. E, olha, eu vou falar para você. Você tem que... Aí, escutei assim na porta lá. Ah, o Lika. Eu quero conversar com o Lika e tal. Oh, pode entrar e tal. O Palinha, o ex-treinador, o jogador. E o Vladimir Jacomé. Eles foram lá. Frangão. É, ele era o presidente da Inter. Aí, como é que você está, garoto? Falei, estou bem, tranquilo. Tranquilo, bujão. Atrevendo. Aí, o Palinha falou, não, fica de boa. Só tem 70 mil lá em cima. Falei, tá bom. Aí, o Vladimir... Então, vai ser coisas que não é para falar. Hoje não se faz isso. Mas trocando lá. Aí, o Vladimir... Hoje ele não vai poder falar. Porque... Mas ele... Bem claro. Lika, vocês vão fazer excursão segunda-feira? Falei, é. Vai para o Japão. Estados Unidos. Ó. Vai um pessoal do Atlético de Madrid. Só vão conversar com você. Só uma olhadinha. Você está vendido para o Atlético de Madrid. Falei, mas como? Eu fui vendido para o Atlético de Madrid. Eu estou emprestado. Não. O Atlético só foi uma passagem. 4 milhões e meio de dólar na época. Nossa. Você nunca mais... Vai precisar trabalhar. Você vai jogar, mas você não vai precisar. Aí eu... Ah, tá bom. Então tá. Mas nem aí. 15% de passe. Pô. 50, 50, 500 mil dólares. Cara. Vamos para o jogo. Pô, fui expulso, cara. Zagueiro lá me entregou. Sabe? Foi sair lá, perdeu a bola. Aí eu já tinha feito uma falta. Aí eu dei um carrinho para matar a jogada. O cara ia fazer o gol. Pô, expulsou, velho. Aí vai, ô, sabe? Vai. Cheguei no vestiário sozinho. Puta. E sabe quando você é expulso? Todo mundo olha torto para você. É verdade. Até os companheiros seus. Só o Luciano que não olhava, que namorava junto. Lica, fica tranquilo. Esquenta a cabeça. Você já está vendido. Esquenta a cabeça. É o atleta que se lasca. Você já está vendido. Não, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou embora. Pô, você acha? Se expulsou, os caras ficaram xingando. Eu não fiz nada. Eu salvei. O cara ia fazer o gol. Quem falhou foi o... E quanto foi o jogo? Foi 2x1 para o Cruzeiro. Mas quando eu saí, estava... E antes de eu sair, eu dei uma cabeçada. Aquele goleiro, Paulo César. Até hoje eu vejo aquele lance. E foi da portuguesa, Paulo César. Ele foi no... A bola ia entrar. Eu acho que... Eu falo, se a bola entra, acho que a proporção tinha sido diferente. Acho que eu tinha viajado para Madrid. Aí eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Não, não vou embora. E... Chegando lá no aeroporto, na segunda-feira, com a cabeça inchada. E os caras... Parece que você percebe, viu? Os caras olham torto para você. Não olham mais diferente. Sabe? Eu falo, pô, os caras estão olhando torto para mim e tal. Mas beleza. Eu olhei, não, Lico, esquenta a cabeça. Olhei. Estava no Atlético também. Aí olhei vindo com o carrinho de mão. Ele com o Sérgio Araújo. Eu já era aquilo na cabeça. Na época eu não tinha esse negócio de cartão, nada. Era só cheque. Eu estava com cheque. Falei, vocês não têm um dinheiro para me emprestar, que eu preciso num free shop ali. Eu não sei se o Lê se tocou. Ele percebeu alguma coisa e falou, não, não tenho. Não tenho. Na volta você compra, porque tem que comprar. Não precisa comprar agora. E o Luciano, que era meu parceiro... Falei, Luciano, você tem uns 200 reais, 300 reais mesmo. Mas depois eu te digo. Vou botar aqui. Abandonei a delegação. O chefe da delegação era o Edson Arantes Nascimento, Pelé. Nossa. Aí, peguei e vi parar em Araras. Aí tinha o... Como é que ele chamava? Esqueci o Monteiro. Ele era o supervisor. Então ele levantou. Começou assim no avião. Edmar, Pilão. Ali. Ué, tinha 30, só tem 29. Aí sempre tem aquele um, né? Falta o Lica. Ah, já era. Vim embora. Sei que rescindiu meu contrato. A Inter perdeu a venda. A Inter ganha uma bela grana, né? Dos 4 milhões e meio de dólares. Sabe esse CT que estão construindo agora? Já tinha maquete que ia comprar com... Com o dinheiro do Atlético. Tudo. Já estava tudo certo. Tudo. Mas aí eu chutei o balde. Então você perdeu o Atlético Mineiro e perdeu o Atlético de Madrid. Tudo. Aí eu fiquei oito meses suspenso. E mesmo eu suspenso, contrato suspenso, o Fluminense foi lá querendo me contratar. Olha o mercado. Vamos lá. Marcelo Pilão. Lica, grande honra ter o amigo aqui e falar também que está a dona da casa do Lica. Que manda o Lica. Dona Fabiana. Dona Fabiana Moraes Vitorino está aqui. Eles que são pais do grande Rian Vitorino e também estão nos acompanhando. Lica, você acompanha hoje essa parte de novos jogadores. Eu quero saber quais são as vantagens que tinha da lei do passe, que acabou te travando, para o que tivesse hoje. Se o Lica tivesse hoje, com a regra de hoje, você já estaria em grandes clubes. Acabou não fechando o negócio por questão financeira. Qual era a vantagem na época da lei do passe? E qual é a vantagem dessa nova lei hoje? Eu acredito que você, hoje o jogador, como se diz, ele é mais dono dele de si mesmo, entendeu? De repente, faltando seis meses para acabar o seu contrato, um ano, você já pode ir conversando com outro clube, entendeu? Aí se o clube, que é detentor do seu contrato, ele não quiser conversar com você, azar vai ser do clube. Porque já deve ter outro. Como eu falei, acabava o Campeonato Paulista, tinha Guarani, tinha Ponte Preta, tinha Curitiba, tinha atleta parnaense. Mas todos os caras vinham. Só que hoje, acho hoje, o atleta, hoje eu trabalho em uma agência, você cuida do atleta. O atleta não se expõe tanto. Eu, com 19 anos, sentei de frente com o Afonso Paulino, presidente do Atlético Mineiro. 19 anos, hoje não. Hoje o atleta nem senta para conversar, quem senta é a empresa, se expõe. O atleta não se expõe. A gente ouve o que o atleta quer e a gente passa, ele quer isso, isso, isso. Se não quiser, passa para o atleta e assim vai. Então, a gente era muito exposto. Talvez você queria um aumento de salário, você tinha que falar com o presidente. Você não existe, cara. Você não existe. Aí o Richard D'Arc falou assim, nem vem, nem vem, nem vem. Quem que está aí, seu S? Ah, o Lica, já até sei que ele quer vale alguma coisa, entendeu? O Richard. Vamos lá, Robson Bernardo. Bom, primeiro é um prazer estar conversando com o Lica aqui. Eu também acompanhei uma parte, a parte final da carreira, alguns jogos na Inter também. Era de frequentar o Limeirão também. Então, a gente tem essa admiração também pelo atleta, pela carreira, por tudo isso que você conquistou. E pegando esse gancho aí, o Lica, você acha que no teu caso específico, né? Se a gente trouxesse para hoje, né? Uma empresa que dá essa estrutura para o jogador, faria toda a diferença para você ter tomado um caminho diferente? Sim. Conforme você citou aí na questão do Atlético? Sim, porque... Vamos dizer, o pilão Edmar, que é um dono da empresa que cuida dos atletas e cuida... Eu ligaria para eles. Eles iam falar, calma. Estou pegando um voo agora. Estou chegando aí. Entendeu? Provavelmente eles tinham assistido o jogo, o clássico. Depois a gente ia jantar, ele ia conversar um monte de coisa. Um monte de coisa. Lica, você já está vendido. Lica, foi mal no jogo, foi expulso. Lica, você já está vendido. Lica, você já está vendido. Ia bater. Eu, entrando no avião, se eu tivesse entrado no avião, acabou. Sua vida era outra. Era outra. Mas, em algum momento você se arrepende? Você demorou muito para se arrepender? Ou foi imediatamente você voltando para a Limeira, você falou, meu Deus, o que eu fiz? Não, eu me arrependo hoje. Hoje, talvez, assim, eu vejo um jogador fazendo uma coisa, indo para um caminho diferente. Não é que eu fico falando de mim. Eu falo, cara, não faça isso. Você vai se arrepender lá quando você encerrar a carreira. Entendeu? Porque jogador de futebol não aposenta, cara. É. Entendeu? Ele pode seguir na bola. Lica, eu estou vendo aqui, 188 jogos que você fez pela Inter, 12 gols. Está uma marca expressiva. Hoje, que zagueiro que você se assemelha? Vou falar uma besteira. O Gustavo Gomes do Palmeiras era igual a você? Sim. Ou você era igual ao Gustavo Gomes? Não tem muita estatura. Nigo, pode me chamar de louco. Se você chamar de louco é porque você não viu o Lica jogar. Então, deve ser mais ou menos um Gustavo Gomes. Não tem muita estatura, mas é uma impulsão monstruosa. Perfeito. Persegou de cabeça ontem. Raça. Só que uma coisa que o Gustavo Gomes tem de diferente. E outra coisa. Bate menos do que o Lica. O Lica. Você está falando de ser parecido. Eu acho que a questão do posicionamento também. O zagueiro que sabe se posicionar bem, como o Lica se posicionava, como é o Gustavo Gomes. Então, essa semelhança também faz toda a diferença. Porque assim, hoje... Eu acho que o Lica era o Gustavo Gomes. Hoje a gente conversa assim... O Davi Luiz. Davi Luiz? Não, mas... O Davi Luiz, porque o que aconteceu... Lento, o Davi Luiz é lento. O Davi Luiz. O Davi Luiz, às vezes, o Lica tinha um negócio da parte forte dele. Às vezes é um meio estambanado. Que nem o Davi Luiz, às vezes, tem esses lances. Mas ele tem... Eu vi boa parte. Eu vi boa parte da carreira do Lica. Eu achei ele era um zagueiro muito raçudo. Sabe um lance que naquela época... Por isso que eu falo pra você. 1991. Você fala, nossa. Tempo das Cavernas. No Morumbi. A gente ganhou de 4 a 1. Eu tava lá. Do São Paulo. Silinho Guga. Pelo amor de Deus. Pra mim, um dos... Você jogou muito. Josué. Entre os times... Fenomenais que a Inter teve... Eu tiro o campeão paulista. Esse campeão paulista. E o campeão brasileiro. Esse cara... Pô, time massa. Mas esse aí eu incluo um dos melhores que teve. Era você e Ivan? Eu e Ivan. Você e Ivan. Medicão Paulo da Pinta. Josué. Na frente Tato. Guga. Daniel Frasson. Na frente Tato. Guga e Silins. Não. Era um belo time. Silas no gol. Pelo amor de Deus. Gerson. Gerson. Que morreu. Que tomou o gol do Denner. Você vai lembrar isso agora? Não. Daqui a pouco. Vou perguntar. Porque você não quebrou o Denner. Aí eu falo pra você. Naquela época. O treinador nosso era aquela fera. Levi Cooper. Ele já era à frente. Aí uma bola assim na lateral. Só pra me chegar e dar um tapinha pra fora. Eu cheguei e dei aquele chitão, sabe? Ele gritou. Não. Não. Pai. Por que que o senhor tá gritando? Aí eu fui perto dele e falei assim. Cara. Só dá um tapinha. Os caras vão olhar. Olha o zagueirão. Sereno. Tranquilo. 1991. O senhor. Levi Cooper. Um dos melhores que eu peguei. Que isso. Você é louco. Falei. Meu Deus. Fala do episódio do Denner. Se não o João Luiz. É. O João Luiz tá escrevendo aqui. Não vai sossegar. O João Luiz tá escrevendo aqui. Mandando um abraço pra ele. Falou. Conhece só um pouquinho ele. Toda segunda, quarta e sexta. Colica. Ele falou o seguinte. Ele escreveu aqui. Eu vou dar uma mudada. Ele falou assim. Eu fui peito de dar no Maradona. Por que que ele não fez o mesmo com o Denner? E eu estava nesse jogo também. É verdade. Esse jogo até meu pai comenta. Que ele narrou tão bonito. Tão bonito o gol do Denner. Que a torcida ainda ficou brava com meu pai. Só que naquela época não tinha Sport TV. Não. O jogo da Inter não passava ao vivo. Não. É aí quando meu pai chegou em Limeira. O Marino Mendes. Que era o técnico do São Flore de Mundo. Você não tem noção. Que choveu de gente ligando aqui na rata. E criticando. Pelo fato que você narrou o gol do Denner. Meu pai falou. Não tem problema. Amanhã no Globo Esporte eles vão ver o gol. Isso é noite. Quando meu pai chegou na rata de madrugada. Falou. Amanhã cedo eles vão ver na Globo. Ou na hora do almoço no Globo Esporte. Talvez eles vão dar razão pra mim. Mas não deu outra. Foi um gol mais bonito que a Inter tomou na história. Foi numa quarta-feira à noite. Aos 43 do segundo tempo. Esse cara. Esse Denner. Pô, velho. Depois eu vou contar a história no Limeirão que ele voltou. Pô. A gente sabia. O Levi falava. Quem não estiver perto. Fica mais ou menos perto. Mais ou menos assim ele falava. Denis pega ali com a sobra. E assim vai. Se não o Ivan. Cara, ele não jogou. Ele não é. Assim, o Denner é nível de Ronaldinho. Romário. Entendeu? Graças a Deus. Eu tomei um gol de um fera. Porque se fosse o meu pô. Tá bom. Foi, foi. Um escanteio pra nós, cara. Fim de jogo. O Levi gritou. Não, não precisa ir. Aí você foi. Zero a zero. Não, não. É só escanteio. Não sei quem bateu. Deu no tornozelo. A bola veio no pé do capitão. Aí o capitão deu pra ele. Nossa. E nós já tínhamos voltado, cara. Quando ele veio, eu falei. Ele deu o diba da vaca. A turma não acredita. Se eu estico o braço, eu derrubo ele. Mas eu contei que os caras iam derrubar. Um dia eu conversei com o Denis. Eu falei. Ei, Denis. Você tá sempre nas manchetes. Tato. Ele viaja o caminho, pai. Aí ele fala assim. Não, o Denis também você tava. O Denis deu uma voadora na cintura dele. Acho que nem o João Liz deu no Maradona desse jeito. Se ele pega no Denner, eu acho que ali já tinha acontecido o óbito. Mas a sua entrada foi a pior. E eu acho que o jeito que você entrou no Denner foi pior do que os outros. Mas eu tinha que ter entrado e abrido o braço. Se ele desce o diba logo, eu tava na... Você quebrava os dentes dele. Aí ele fez o gol. Aí o duro, não é o gol ali em si. Você perdeu o jogo. Mas não valia mais nada também. O Richard Drago lá no vestiário. Presidente esperando o óbito. E ele pra lá e pra cá. Pô, tem ele como pai. Pô. O Richard, meu Deus. O cara foi... É um dos caras também que passou na minha vida. Sensacional. Mas não tinha um pra derrubar ele. FBP. Não tinha. E eu do lado dele. Aí eu falei meio baixo. Assim, só se for com uma metralhadora... O que você tá falando aí, garoto? Falei, não, não tô falando com o senhor, não. Não sei o quê. Nossa, velho. E é isso aí, cara. Aí ano passou, o Denner veio jogar. E... Aqui, contra a Inter. Aí veio a Inter e contratou um zagueirão lá do... É um carioca. Veio lá de... Como é que é o nome dele, cara? Pô, o cara era altão. Camilo. Não. Pô, eu tenho o nome dele. Eu vou falar... Ah, eu vou falar Gerson, mas não é isso aí. Mas é malandrão, sabe? Pô, ali que vocês deram mole. Aquilo... Falei, cara, ó. O rapaz lá é... De carteirinha, ó. Você quer que eu dê o telefone do Denis? Você ligar lá pra perguntar? Ah, se deram mole, não sei o quê. Ela falou, tá bom. Vocês acham que nós deram mole? Aí, fomos jogar na quarta-feira à noite aí e tal. Aí, entramos em campo, aí vinha a Portuguesa. Aí, eu olhei pra ele, olhou pra mim. Ô, a Ilika. Falei, ó, a Ilika. Pô, gol do ano, pô, sacanagem. Ele veio, abraçou e tal. Gente, menino, pô, sangue do bem, né? Começamos o jogo, o zagueirão já chegou. Falei, ó, quis botar as travas no tornozeiro dele. Ele olhou assim, olhou pra mim. Olhei, o cara aí. Falei, não, ô, calma, pô. Ô, Gerson, pô, vamos devagar. Vamos jogar. Só que o Denner, ele tava do lado dele. Eu falei, deixa ele que se lasca. Não é do meu lado, não. Quando ele vinha do meu, eu já chegava nele. Falei, não, gol do ano, nunca mais, Denner. Aqui, não, pá. Só sei que o Denner dominou. Onde o chapéu ficava ali na boca do túnel da Enta, assim? Ele dominou, cara. Ele foi. Falei, ele vai tomar alguma coisa. Ele foi, cara. Mas foi pra... O Denner deu um tapinho, assim, do lado. Passou debaixo da perna. Ele foi lá no chapéu. Nossa... Ele era muito rápido, né? Pô. Aí ele fez a jogada, cruzou, né? Tiramos ali. Aí ele veio. E aí, fera? Pô, meu irmão. Que isso, cara? Ele é rápido. Pô. Aí, eu lembro, hein? O Denner olhou pra ele e falou assim... Não vem de novo, que vai tomar de novo. Nossa. Olha que personalidade, hein? Esse foi um jogo que foi empate. O Denner jogou duas vezes em Ribeira. Teve uma que... Teve empate e teve uma vitória. Mas ele fez essa jogada. Valeu empate. Valeu o ingresso. Aí, descemos. Acabou o jogo, né? Eu tomando banho lá e todo contente. Pelo menos empatou, né? Aí vem ele. Alto, né? E aí, fera? Pô, meu irmão. Meu irmão. É o que você falou. Eu te falei, pô. Tá louco? Show de bola. Dezoito e quarenta e quatro. Essa primeira parte com o nosso link. Tem muito assunto pra gente tratar.